Olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo! É um prazer estar aqui com você. Sou o professor com formação em Licenciatura em Biologia e bacharel em Psicologia, com especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior e Educação à Distância e Mestrado em Biotecnologia. Trabalharemos a disciplina Planejamento e Organização de Animação para a Educação, sendo esta uma disciplina da Especialização em Educação e Tecnologia. Se dedique ao máximo nos estudos e atividades da sala virtual, para obtenção de um bom resultado. Estude sempre os conteúdos indicados na sala virtual. Então vamos começar? Bom, é previsto com a emenda desta disciplina os seguintes tópicos, os quais dividiremos em conteúdos a serem estudados nas quatro semanas de estudo da disciplina, sendo que cada unidade corresponde a uma semana de estudos. Na unidade 1 discutiremos os conceitos gerais relacionados à animação. Na unidade 2 será abordado a introdução à produção de animações. Na unidade 3 falaremos sobre os recursos tecnológicos, infraestruturas e humanas relacionados com a produção de animação para fins educacionais. e finalizaremos a disciplina com a unidade 4, onde apresentaremos propostas de roteirização e projeto de animação. Para o melhor aproveitamento dos estudos e da disciplina, solicito que busquem anotar todas as dúvidas que surgirem durante os estudos e postes nos fóruns de discussão da semana, que estiverem em estudo. Assim, tanto eu quanto os colegas poderemos interagir, discutir e aprender de forma interativa e motivadora. Como reflexão inicial, proponho então os seguintes questionamentos. Por que utilizar tecnologia em contexto educacional? Qual o objetivo do uso de animação para o processo de ensino e aprendizagem? Qual lugar a tecnologia ocupa na educação? A partir destes questionamentos, então, começaremos o estudo da nossa primeira unidade. Diante destes questionamentos abordaremos o que é animação. Como se sabe, mídia designa gerenciamento, os meios de comunicação, impressa, escrita, rádio, televisão, entre outros. A expressão multimídia pretende englobar as várias vertentes da apresentação ou comunicação da informação, a partir de textos, imagens, animação, vídeo e som. O conceito de multimídia, reporta-se a sistemas de tratamento de informação e a aplicações que incluem e articulam várias formas de apresentação dessa informação, como textos, imagens, animação, vídeo e áudio, de uma forma interativa. Um pouco, então, sobre essa história de como surgiu toda essa questão da animação. O conceito de animação é antigo, não é algo recente. Analisando historicamente as suas origens, vemos que os primeiros trabalhos foram desenvolvidos antes mesmo da invenção do computador. Em 1824, Peter Roget, ele apresenta o seu trabalho, a persistência da visão em relação aos objetos em movimento. Ele apresenta esse trabalho à Sociedade Real Britânica. Em 1831, o Dr. Joseph Antoine e o Dr. Simon Ritter, eles constroem uma máquina chamada finactoscópio, que produz a ilusão de movimento, permitindo ao observador visualizar um disco giratório contendo pequenas janelas, através das quais é possível observar um outro disco contendo uma sequência de imagens. Rotacionando-se os discos na velocidade correta, a sincronização das janelas com as imagens cria um efeito animado. Em 1887, Thomas Edison dá início à sua pesquisa sobre imagens animadas, e já em 1913, Pat Sullivan, ele cria a série animada O Gato Félix. Em 1923, dez anos depois, Walt Disney, ele utiliza a técnica de combinar atores reais com cartoons no filme Alice no País das Maravilhas. Em 1928, Walt Disney cria o primeiro cartoon com som sincronizado, chamado Mickey Mouse. Em 1961, John Whitney, ele cria a primeira sequência animada de letreiros para a televisão. E já em 1964, Ken Kinleton, ele trabalhando nos laboratórios da Bell Company, ele começa a desenvolver técnicas de computação para produzir filmes animados. E então inicia todo o processo de animação que conhecemos atualmente. Então percebam a partir desse contexto histórico como tudo era mais primitivo até chegar nas altas tecnologias que temos atualmente. É claro que no contexto educacional buscaremos apresentar aquilo que é viável, que é possível, e que vai despertar no aluno a partir da ludicidade o interesse por algum conteúdo estudado ou para tornar aquilo mais interativo. Então falaremos sobre animação por computador. Existem diferentes formas de produção de animação por computador. A primeira delas, a gente vai falar sobre a animação baseada em frames. Frames-based animation. Este processo baseia-se no mesmo princípio das formas mais elementares de produção de animação. Desenha-se tanto os quadros ou frames quanto os necessários para produzir a iluminação da animação. Enquanto os filmes de animação passam cerca de 30 frames por segundo, uma animação em computador pode funcionar com 12 a 16. A segunda é a animação baseada em céus. Este processo de criação de animação evoluiu do anterior, no sentido de se poder aumentar a produtividade em termos de qualidade de desenhos necessários. A designação CEL deriva da utilização de camadas de papel de celuloite para desenhar diferentes cenários em camadas que depois eram sobrepostas. Existem programas de animação que permitem desenhar em diferentes camadas, que são os layers, para cada um dos planos que se pretendem representar. Enquanto algumas camadas permanecem fixas, outras podem representar mais ou menos movimento. E por fim, a animação baseada em objetos, que trata-se de uma técnica utilizada em muitos programas de multimídia em geral, como, por exemplo, o Toolbook, que veremos posteriormente e não apenas em programas específicos de animação. Neste caso, criam-se ou inserem-se objetos com efeitos de animação em páginas, slides ou frames da apresentação. Esses efeitos de animação podem ser desde simples palavras a rolar na tela até objetos tridimensionais em rotação ou transformação de uma imagem em outra. Então, percebam que a partir destes três estilos, a gente vai ter uma noção dentro dessa disciplina de como produzir cada um desses tipos. Novamente, ressaltando que, desde aqueles mais simples, que a gente pode estar utilizando com poucos recursos, como aqueles um pouco mais elaborados, que exigirá de uma melhor e uma maior estrutura ou infraestrutura. Então, animar um objeto não consiste simplesmente na definição da sua trajetória ou comportamento ao longo do tempo. Os objetos que serão animados devem ser representados corretamente no computador, de modo a fornecer uma descrição adequada e intuitiva, facilitando, assim, a sua simulação. Então, para isso, que no decorrer dessa disciplina, a gente também vai ver uma espécie de um roteiro, como produzir, como planejar inicialmente, como elaborar os elementos que serão tratados posteriormente para se transformar nessa animação. Então, essa representação, ela dependerá de dois fatores, os parâmetros e a representação visual dos objetos. Entendam por objeto aquilo que a gente está tratando enquanto instrumento, enquanto objeto mesmo que vai ser manipulado para se transformar na animação. Os parâmetros poderão ser geométricos, relacionados à posição, à orientação, físicos, em relação à aceleração, à massa e até comportamentais, relações, motivações. Os aspectos visuais dos objetos reais nem sempre são possíveis representar a sua complexidade total no computador. O resultado final é uma sequência de configurações que descrevem a variação desses parâmetros ao longo do tempo. Essas etapas podem ser exemplificadas como, primeiro, modelos geométricos mais parâmetros de animação, que têm como resultado a sequência de configurações, que é o produto daquilo que foi planejado a partir de um roteiro, a partir de uma estrutura. A passagem de uma etapa para a outra não é direta, envolve uma série de subetapas essenciais para o processo de animação. Então, falaremos um pouco sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa diz dos parâmetros de animação, que são associados aos objetos geométricos que são usualmente gerados ou sintetizados, através de processos computacionais, onde o modelo matemático é utilizado para representar o computador, o movimento ou mesmo o comportamento dos objetos reais. A etapa de síntese de parâmetros de animação é a mais estudada atualmente. Ao longo do tempo, diversas técnicas foram desenvolvidas para sintetizar os parâmetros, seja através de métodos K-Frams, que são os mais utilizados na indústria cinematográfica, ou simulação, que são os mais dinâmicos, ou animação computacional, que são os comportamentais. Para essa disciplina, utilizaremos principalmente essa animação comportamental, que são softwares online gratuitos, até mesmo aplicativos, onde a gente consegue, de forma mais simples, manipular alguns objetos que serão apresentados e construir, de fato, essa animação a partir desses softwares simples, gratuitos e online. A segunda etapa é a etapa de análise. Através da observação de certos aspectos visuais de um objeto, podemos extrair informações importantes sobre o mesmo. Os conjuntos de técnicas que utilizam sequência de imagens de objetos reais para extrair informações geométricas e de movimento dos mesmos são conhecidos, respectivamente, como Shape, Form, Motion e Motion Trunking, e estão profundamente relacionados com a área de visão computacional. E, por fim, a terceira etapa, que é a de processamento. Nem sempre os parâmetros sintetizados são aproveitados de imediato. Ocasionalmente, é necessário fazer alguns ajustes nos dados, processando de um modo a corrigir ou modificar alguns aspectos de acordo com o desejo do animador, que seria a etapa de verificação se a produção ficou de acordo com aquele objetivo planejado ou não. Se ficou, é algo que, posteriormente, poderá ser publicado, poderá ser socializado ou, talvez, há necessidade de alguns ajustes. Segue-se, então, a etapa de reprodução. Na etapa de reprodução, os parâmetros de animação são aplicados aos objetos geométricos no computador. Dessa forma, é gerada uma sequência de configurações dos objetos que estão a ser animados. Posteriormente, essa sequência de configurações pode ser transformada em imagens, utilizando-se métodos de visualização tradicional. E, por fim, a etapa de captura. Este processo de captura de movimento armazena, ao longo do tempo, o movimento de marcadores especiais posicionados no corpo de um autor, de um ator. Consistindo em registrar, através de um processo de amostragem, a posição e orientação das articulações de um ator ao longo do tempo. E, então, mapeá-las em um ator virtual no computador. Entretanto, uma das dificuldades encontradas por animadores é a falta de ferramentas eficientes para a edição de movimentos capturados. Dessa forma, para se poder fazer qualquer modificação no movimento, é necessário repetir a sessão de captura, o que ofusca a velocidade de produção e a interatividade. A partir da contextualização histórica e da compreensão inicial da animação, falaremos de uma das ferramentas utilizadas para a produção de animações, que é o motion graphics, ou, em português, videografismo. É, sem dúvida, uma das maiores tendências da produção audiovisual em todo o mundo. De maneira bem simplificada, o videografismo é dar vida ao design gráfico por meio da animação. Ou seja, quando elementos como círculos, linhas, retângulos, textos, mapas, setas e ícones movimentam-se no tempo e no espaço da tela para contar uma história. O que poucos sabem é que o motion graphics é um recurso quase tão antigo quanto o próprio cinema. O francês George Millius, que tornou-se conhecido com o surgimento do cinema no final do século XIX, já usava algumas técnicas do stop motion, que mais tarde influenciariam no surgimento do motion graphics. Um exemplo do stop motion é aquela animação A Fuga das Galinhas, muito conhecido. A partir de Millets, diversos artistas e profissionais procuraram, com todo o esforço, criar gráficos em movimentos, muitas vezes de maneira heroica. Principais estilos de motion graphics serão apresentados. O primeiro dele é o estilo 3D. É muito comum ouvir a expressão 3D, que representa as três dimensões que somos capazes de enxergar. Ou seja, quando nos referimos a esse estilo, estamos falando de imagens nas quais é muito perceptível a ideia de profundidade, perspectiva e de um ambiente que se assemelha com a realidade. Essa alta fidelidade com a realidade se deve ao estilo, possuir pontos de fuga, sombras, reflexos, iluminação e texturas realistas. Além disso, são comuns movimentos de câmera que lembram filmes de Hollywood. Como as animações 3D possuem muita relação com o mundo real, elas são fáceis de entender. Outro ponto forte é que conferem autoridade ao vídeo, já que é sabido que este estilo em geral representa um investimento várias vezes maior do que outras técnicas de motion gráficas. Outro modelo, outra forma é o flat design. Uma revolução em relação aos estilos realistas. A premissa aqui não é tão intuitiva, mas é poderosa. Se os usuários já estão acostumados com o ambiente virtual, não é mais necessário toda aquela sujeira, sombra, iluminação, reflexo. É possível simplificar e tornar as imagens mais claras e elegantes. Nesse sentido, tudo o que não é essencial deve ser descartado. Então, vão-se as sombras, os reflexos, os pontos de fuga, os degradês e assim em diante. Outra forma, outro modelo é o intervalo de animation, ou animação em quadro branco. É um estilo que busca inspiração nas aulas e nos professores que desenham e escrevem os ensinamentos no quadro. Assim, é forte a associação com a transmissão de ideias, conteúdos ou até histórias em ambientes de aprendizado. Este estilo possui ainda uma atmosfera íntima e próxima da audiência, que acaba sendo uma ótima oportunidade para chamar atenção no meio da multidão. Além de tudo isso, este estilo tende a prender muito a atenção de quem assiste, pois as pessoas gostam muito de olhar como as imagens vão sendo formadas. Então, como falei inicialmente, uma das nossas propostas é apresentar o tipo de produção em animação. Um dos que a gente vai estar utilizando é o software para desenvolvimento da animação em quadro branco, ou aquelas imagens com balões que surgem, com diálogos, com fundo musical e que seja bastante interativa e que é passível do próprio aluno estar realizando esse tipo de animação. Um outro elemento é o infantil. Quando nos referimos ao estilo infantil, estamos falando, na realidade, de uma intenção, alcançar e cativar a atenção das crianças. Assim, podem ser usados diversos dos estilos de design, mas com adaptação para o público em questão. Algumas características são o uso de cores vivas e estilos mais exagerado ou caricatural de ilustrações. Dentre as vantagens deste estilo estão a possibilidade de atingir um público que, em geral, não irá se interessar por outros estilos e também o maior potencial que os vídeos infantis têm de visualizar. Então, percebam a partir de cada um desses estilos que a gente apresentou que cada um tem um público específico, tem um objetivo específico, tem uma dificuldade na produção. Então, quando a gente vai pensar no roteiro, no planejamento para o desenvolvimento de uma animação, a gente tem que também ter em mente, como foco, para quem se destina, com qual objetivo a gente está produzindo esta animação. E a gente vai falar, então, sobre o uso da animação. A animação está presente nos mais diversos estilos de vídeos, para os objetivos mais diferentes possíveis. Alguns dos formatos possíveis são vídeos institucionais, vídeos explicativos, vídeos de marketing, vídeos tutoriais, que é muito comum hoje na internet, no YouTube. Vídeos de treinamentos, propagandas, vídeos de produtos, marketing de conteúdo, videoclipes. E, por fim, o que é o nosso objetivo, que são os vídeos educacionais. Então, as animações para o contexto educacional. E, então, a gente entra na última parte dessa nossa aula inicial, nessa aula 1, que é educando com animação. Diante da presença inevitável de tecnologias digitais conectadas no contexto escolar, é importante pensar em estratégias didáticas que proporcionem uma inserção significativa de alguns equipamentos tecnológicos no cotidiano da sala de aula. Para que haja essa inserção significativa, é preciso criar possibilidades para que o conhecimento seja produzido e construído, ao invés de ser meramente transferido, que é um modelo de educação que já não corresponde mais a essas gerações que estão presentes agora. A animação pode ser uma boa ferramenta para a exploração de habilidades diversas dos estudantes, além de dar vazão à criatividade individual, que muitas vezes não encontra espaço na escola. Então, a animação de desenhos, elas representam um conjunto de estímulos visuais, auditivos, reflexivos, de mensagens e informações sobre diferentes contextos. Com isso, é imperativo que a ideia do uso de propostas de animação na escola pode instigar a atenção dos estudantes e promover um maior interesse destes aos assuntos abordados nesse ambiente. No campo educacional, a animação tem se configurado como uma possibilidade promissora no processo de ensino e aprendizagem, por ser um recurso capaz de facilitar a demonstração de processos, a visualização temporal de um dado evento, a exposição de fenômenos raros, complexos ou perigosos, e também para melhorar a capacidade de abstração do aluno. As animações educacionais, elas podem ser compreendidas como a combinação de representações pictóricas, escritas, sonoras e gráficas, e tem como principal objetivo facilitar a aprendizagem adequando a apresentação das informações. Com isso, devem ser utilizadas animações para tratar. A gente vai falar de seis pontos principais. Primeiro, a gente pode utilizar a animação em conteúdos considerados complexos. Segundo, conteúdos formados por ações e movimentos que correm em um espaço de tempo. Terceiro, conteúdos que exigem memorização. Quarto, conteúdos capazes de estabelecer uma interação nas ações. Quinto, situações em que a prioridade é motivar o estudante por meio do uso de diferentes recursos. E sexto, conteúdos que podem ser transformados em narração. Então, dessa forma, a essência da metodologia proposta concentra-se na ideia de que os estudantes podem desenvolver animações em sala de aula a partir dos conteúdos estudados na disciplina, de acordo com o plano de prioridades e na sequência selecionada pelo docente, para que este também seja autor de toda essa produção, o que torna mais interessante, torna mais interativo. A produção nesses modos contribui positivamente com o processo de ensino e aprendizagem. Estimula a construção coletiva do conhecimento dentro de sala de aula, incentiva a autonomia nos discentes e docentes, promovendo motivação, uma vez que a construção da animação faz uso de linguagens e tecnologias acessíveis na escola e no cotidiano de boa parte dos estudantes, como é o caso dos celulares com câmera já tão usuais. Bom, cara acadêmico, ficamos por aqui. Se necessário, assistam à videoaula mais de uma vez. Registrem suas dúvidas e nos encontraremos no fórum de discussão desta unidade para sanar as dúvidas, interagir e aprender. Abraço a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti